Oi, e aí? Estação Cultura dessa quarta no ar e no programa de hoje a gente recebe a atriz Italanandi, que tem o seu monólogo Paixão Viva na programação do Festival Palco Giratório. Na sequência, uma reportagem sobre a exposição Cidade Feita de Rio, que traz variados olhares de fotógrafos sobre o Guaíba. E quem veio fazer um som para a gente hoje no estúdio é a Natália Santos. A atriz Italanandi apresenta seu monólogo Paixão Viva dentro da programação do 16º Festival Palco Giratório, com direção de Evaldo Morcazel. Muito bem-vinda, Italana. Prazer em te receber aqui no Estação. Prazer todo meu, Patrícia. Muito obrigada. Coisa boa. Conta então para a gente. Obrigada aos nossos músicos de depois. A gente já vai ouvir, né? Coisa boa. A gente estava ouvindo aqui a passagem de som, né? Paixão Viva, Italana. É uma declaração de amor ao teatro, às artes de palco, ao ator? Sim, sem dúvida tem a ver, claro. 65 anos de profissão e passando pelas etapas todas de cinema, teatro, telenovelas, estudos fora. Eu fui bolsista do governo francês, estudei também lá. E, com esse final de 65 anos, eu tenho uma coisa muito agradável que aconteceu comigo, que é a área da educação. Que eu não sou apenas atriz, autora, diretora, mas também eu tenho notório saber em artes cênicas. E a educação passou a ser muito forte na minha vida. Criei duas universidades, uma no Rio, outra em Curitiba e também a minha escola técnica de formação de atores no espaço NAND, no Rio de Janeiro. Essa área educacional tem me dado muita alegria, muita alegria. É, a educação e a arte que salvam, né? Pode escrever. Cultura, né? A cultura em geral. Italana, bom, o teu espetáculo Paixão Viva estreou online no ano passado e agora está no palco recebendo pessoas. Quem for ver o que é que vai ver, como é que é essa tua dinâmica no palco, essa tua performance que a gente viu, assim, pelo release, que tem vídeos, tem... O texto é teu também, conta para a gente. O texto é dividido entre o Evaldo Mucarzel, o diretor, e eu. Então, de fato, ele, por ter sido um ex-jornalista do Estadão de São Paulo, do Estado de São Paulo, ele é um diretor excepcional, diretor de cinema. Ele é que, de fato, escolheu um pouco os temas, os pontos desses 65 anos, porque em uma hora não dá. Para você passar tudo. Então, ele, de certa forma, também, aí eu concordei, dei opiniões, mas, de fato, o roteiro tem muito a ver com os pontos que marcaram a minha carreira e que influenciaram, inclusive, até movimentos como a libertação das mulheres, como o movimento tropicalista, que surgiu tudo dentro do teatro Oficina, onde eu fui empresária com 23 anos. E, quer dizer, muitas coisas relevantes, como maio de 68, em Paris, quando estudei lá, bolsa de estudos que eu ganhei do governo francês. Então, a gente pensou uma série de coisas válidas para fazer um enxugadinho e poder falar. E a experiência que nós tivemos aqui no Sesc em Casa, que, aliás, eu quero aproveitar para agradecer o Sesc por estar fazendo esse excelente festival, o que é uma coisa muito boa. É uma maravilha de iniciativa, não é? Muito, muito importante, ainda mais depois dos dois anos difíceis que a gente está sobrevivendo, os que viveram. Então, é muito importante a volta a esse festival e, enfim, muitas coisas que marcaram pontos importantes no processo teatral e cinematográfico, porque, na verdade, apesar de eu ter começado no teatro, eu fiz muito mais cinema que teatro. Mas muitos atores dizem que o teatro é o grande momento do ator, um monólogo muito mais, mas é que o teatro é, eu exageraria em dizer, mas é a atuação raiz, digamos assim. É mesmo, porque o teatro, veja bem, o teatro é a cultura raiz. Porque, imagina, se de repente tem uma catástrofe mundial, morre todo mundo, só fica uma pessoa viva. Ela vai poder fazer um monólogo. Se ficarem duas, vão fazer um diálogo. Agora, não vai ter nem televisão, nem cinema, nem nada, porque não tem equipamentos. O teatro é a arte humana. Ela é mana do humano. E é a grande cultura. Sem o teatro, você pode imaginar que seria uma tragédia, porque vai que se acontece alguma coisa com uma câmera, com a outra, não é? A gente tem o teatro. Sim, dependendo da tecnologia, é sempre... O teatro é a arte mãe. Eu costumo dizer para os meus alunos, teatro é a arte mãe, o cinema é uma grande aventura, cinema é aventura. E televisão, eu tive sorte de fazer excelentes personagens, televisão é onde te projeta, não é? Mas é por aí. Então, está bem. A Italanan, de grande presença aqui no Estação Cultura. Então, para quem quiser vê-la em cena, Paixão Viva, 26 e 27, quinta e sexta, às sete da noite, no Teatro Sesc de Alberto Bins, que fica no número 665. Também ela vai estar no Teatro Sesc de Gravataí, dia 31, às oito da noite. E, nesse meio tempo, em Caxias do Sul também, que é a tua terra natal, não é, Italanan? Muito obrigada pela tua presença aqui, sucesso. Obrigada a você. A gente vai ouvir agora uma canção de Leci Brandão com a Natália Santos, que está aqui acompanhada do Tiago Ribeiro, no Cavaquinho. Eu só quero te namorar Deixa eu te abraçar, deixa eu te beijar Não sei que você vai dançar Mas só quero te namorar Eu só quero te namorar Deixa eu te abraçar, deixa eu te beijar Não sei que você vai dançar Mas só quero te namorar Mas só quero te namorar Marcar encontro na praça E fazer pirraça quando se zangar Mandar um cartão florido Fazendo um pedido pra desculpar Senta no sofá da sala Com um saco de palas pra gente chupar Não pense que isso é loucura Mas minha ternura pra te conquistar Eu só quero te namorar Deixa eu te abraçar, deixa eu te beijar Não sei que você vai dançar Mas só quero te namorar Eu só quero te namorar Deixa eu te abraçar, deixa eu te beijar Não sei que você vai dançar Mas só quero te namorar No dia dos namorados Juntar os trocados pro nosso jantar Mostrar minha simpatia Quando pra família me apresentar É aquela caligrafia Na fotografia pra te dedicar Não pense que isso é antigo Mas um jeito amigo da gente se amar Eu só quero te namorar Deixa eu te abraçar, deixa eu te beijar Não sei o que você vai pensar Mas só quero te namorar Eu só quero te namorar Deixa eu te abraçar, deixa eu te beijar Não sei o que você vai dançar Mas só quero te namorar Não sei se você vai gostar Mas só quero te namorar Não sei se você vai gostar Mas só quero te namorar Clássico da Alessi Brandão Obrigada, Nath Daqui a pouco a gente conversa Porque agora a gente vai de artes visuais A exposição coletiva Cidade, feita de rio, traz variados olhares de fotógrafos sobre o Guaíba e está em cartaz até o dia 3 de junho na Câmara Municipal de Porto Alegre. Um rio, um lago, pode ser o início da história de uma cidade. E aqui, ele também está servindo de inspiração para o olhar de vários fotógrafos amadores e profissionais. No momento que surgiram aquelas estruturas do Fique em Casa, do Te Preserva, as pessoas não saíam para usar a cidade. Existiu uma carência de cidade que agora vem à tona e a gente percebe o quanto os espaços públicos estão cheios, o quanto a Orla está cheia, os eventos, os parques, porque, de fato, a vida coletiva acontece na cidade. E a Orla, para mim, é um grande exemplo disso. Porto Alegre, que sempre foi de costas para o rio, agora se torna uma cidade de frente para o rio com todas as iniciativas que ali acontecem. Quando eu fui convidada para esse projeto, para mim, foi interessante porque, na verdade, eu não tenho uma relação muito íntima com o rio. E eu acho que é um absurdo, sendo uma porto-alegrense, a gente não tenha essa intimidade com a vida no rio. No começo do século XX, era a praia da cidade. Depois, o rio seguiu como um ponto de referência. 60 obras de 40 fotógrafos num projeto que se iniciou há três anos e selecionou imagens que contempassem um dos mais importantes cartões postais da capital. Vou fazer um ode a essa grande estrutura, que é a estrutura mais democrática de Porto Alegre, que é a sua Orla. Hoje, o que a gente vê é um espaço muito pequenininho, se eu não me engano, temos três quilômetros urbanizados ou requalificados de 72 quilômetros, que é a Orla de Porto Alegre. Então, poder de alguma maneira revelar, através dessa exposição, através do livro, esse olhar para o rio é algo incrível. Minhas estrelas foram a água e esse céu e essas cores de Porto Alegre, que a gente tanto se orgulha de ter o pôr-de-sol mais lindo do Brasil. Cidade feita de rio também vai virar livro. São várias temáticas. Cada bloco da exposição registra uma temática. Uma temática registra justamente a profusão de cores. A outra temática, a ausência da cor. Existem fotos preto e brancas, lindas para o rio. Da mesma forma, algumas fotos têm uma potência de cor, aqueles roxeados, o cobalto, o pôr-do-sol, que é o alaranjado, que é uma característica nossa. Porque o pôr-do-sol de Porto Alegre, voltado para o oeste, a gente enxerga todo o pampa ali. E a terra, em suspensão, iluminada pelo sol por baixo, é o que faz o nosso pôr-do-sol ser o que é. Aqueles tons alaranjados profundos, depois entra o cobalto, formando aquela matiz, que é uma característica nossa, da nossa cidade. E outros exploram esse fator humano, a relação das pessoas com a água, a festa que é. Todo pôr-do-sol é uma festa. É uma água que a gente sabe que a gente inspira cuidados, a gente tem que cuidar desse rio e salvar esse rio, porque ele realmente é uma inspiração. E é um lugar onde pode acontecer tanta vida interessante para a cidade, essa vida aquática que a gente, às vezes, esquece que tem. A nossa cidade é incrível e eu acho assim, a Orla, ela tem essa característica, assim como algumas regiões onde tem vegetação mais preservada, de unir o urbano, estamos na cidade, o aspecto humano, que é as pessoas buscando essa cidade e o aspecto natural. Estação Cultura vai para o intervalo e volta em seguida com mais Natália Santos, é um instante só. Estação Cultura vai para o intervalo e volta em seguida com mais Natália Santos, é um instante só. Estação Cultura vai para o intervalo e volta em seguida com mais Natália Santos, é um instante só. Estação Cultura vai para o intervalo e volta em seguida com mais Natália Santos, é um instante só. Estação Cultura vai para o intervalo e volta em seguida com mais Natália Santos, é um instante só. Ai, eu dou um jeito, eu dou um jeito, dou um jeitinho De sair pra te encontrar sem ela ver A cama te deitar na sua cama E acabar de vez com o drama Pois quem ama não sabe suportar Prometo e deixo Ai, eu dou um jeito, eu dou um jeito, dou um jeitinho De sair pra te encontrar sem ela ver A gana te deitar na sua cama E acabar de vez com o drama Pois quem ama não suporta Não suporta Não suporta Não suporta Natália Santos é atração desse mês do projeto musical O Samba é Meu Dom E no seu show ela faz uma homenagem à sambista Lecy Brandão É isso, bem-vinda, bem-vindo Thiago Que repertório bacana que a gente já viu até aqui, tudo bem? Tudo bem, é um prazer estar aqui com vocês E está sendo uma honra fazer esse show no Teatro Sinduscom Foi um convite feito pelo Rafa 16, que é um dos arranjadores lá do projeto E pelo Matias Pinto, que também estará tocando comigo, violonista, sete cordas E também coordenador do projeto Samba é Meu Dom E é uma honra falar, cantar, mostrar o trabalho da Lecy Brandão Que acho que hoje em dia é muito importante Porque ainda tem muito preconceito dentro da roda de samba Eu já toco há mais de dez anos É muito difícil conseguir adentrar a roda Ser respeitada As pessoas, os homens ainda nos olham assim, um pouco torto Mas aí quando eles veem que a gente sabe tocar, que a gente sabe cantar Conhece um pouco de samba Eles começam a abrir espaço e nos respeitar Cada vez mais a gente percebe a luta das mulheres pretas Para conseguirem chegar aos espaços E é realmente um caminho muito mais difícil E eu acho até estranho Porque tendo lá atrás Lecy Brandão, Bete Carvalho Que foi uma das madrinhas do samba Que trouxe muita gente Apresentou o Fonte Quental, o Zeca Pagodinho Que hoje é considerada a nata do samba E foi uma mulher que abriu espaço para eles Clementina de Jesus, Dona Ivone Lara Chiquinha Gonzaga, que foi uma das primeiras compositoras de marchinhas Não foi um homem, mas sim uma mulher Jovelina Jovelina Pérola Negra, que a gente sempre canta Tia Ciata, que trouxe o samba da Bahia para cá E hoje em dia, verem a mulher como só a passista Só a musa do samba Isso não é mais aceitável E justamente pelo legado que essas mulheres nos deixaram A Lecy é uma grande compositora Foi a primeira mulher a integrar a ala de compositores da Mangueira Também foi a segunda deputada negra eleita em São Paulo Então são atributos que a gente tem que reforçar E esse show eu pensei justamente nesse momento de reflexão Qual é o meu lugar dentro da roda de samba? O que eu quero mostrar para outras mulheres que vêm no samba E me enxergam ou começam a me ver também como uma referência aqui em Porto Alegre? Sim, a tua voz é muito potente Eu ia elogiar muito a Lecy, o seu trabalho com a sua voz Mas a tua voz, né? Claro, tu está calgando uma carreira, evidentemente Mas a gente percebe que tu é bem inspirada por ela Também, e muito também pela Alcione Quando eu era criança, o meu avô cantava Então a gente, lá em casa, ouvia Noite Ilustrada Benito de Paula, Jamelão, Lopsínio Mas as minhas referências vocais Essa minha voz grave veio da família da minha mãe Minha mãe tinha uma voz grave, as minhas tias também têm E eu não tinha uma referência feminina para me inspirar para cantar Então eu me inspirava muito nos homens Até que com os oito anos eu conheci a Alcione Não é igual, mas é um timbre mais grave E que eu consegui me centrar, assim Consegui me achar no meio musical E claro, Natália, é uma referência, né? São referências a gente observa E claro que a gente evolui um pouco dentro do que a gente tem Um pouco dentro do repertório que nos chega, né? Por os artistas isso deve ser bem presente, né? Sim, e aí com o tempo a gente vai encontrando a nossa forma De interpretar a música, né? E muita gente hoje em dia me fala muito a questão da voz E sempre pedem para cantar Alcione Mas eu gosto de todas Eu canto muito Beth Carvalho Juvelina, sou apaixonada Pérola Negra O Tiago já me acompanha, Tiago Ribeiro Há uns três, quatro anos No grupo Samba de Rolê Nós fazemos samba na Travessa Dos venezianos, a gente faz samba na rua A gente começou no Boteco do Paulista Lá na Riachuelo E a gente está trazendo uma galera com a gente O pessoal está conhecendo o trabalho, está gostando E bora lá que vai ser bonito, né? Que surgiu a oportunidade de chegar no teatro Através de tantos grupos que me deram a oportunidade Anteriormente, como o Encruzilhada do Samba Que foi um dos primeiros grupos que me deixou Pegar o microfone e cantar Eu agradeço muito ao Diego Silva Porque ele, não, tu tem um vozeirão Tu tem que cantar, tu não tem que só ficar tocando pandeira E eu comecei ali a aprender a lidar com o público Porque ali, na rua, a gente lidava com todo mundo E a vida tem que ser colaborativa, né? E tem que ser assim E aí, graças a Deus Graças a todas essas pessoas Eu consegui chegar aqui hoje Bora, não E para o alto e avante, né? Vamos lá Natália Santos Acompanhada de também banda Com o Thiago Ribeiro que está aqui Bate na palma da mão Que chegou o Leci Brandão Que nome bonito para o show, né? Amanhã, 8 da noite No Teatro Sinduscom Que fica lá na Avenida Augusto Maier, número 146 Entrada franca Estacionamento gratuito Olha aí Só chegar, então Só chegar E antes de cantar Eu gostaria só de agradecer A Flávia Nascimento Da Criolando Que é a que fez O nosso figurino Lá do show O meu figurino E hoje também Eu estou com um figurino Da Flávia É uma Uma empreendedora negra Uma mulher negra E a gente está fortalecendo muito Uma Se unindo com a outra Mostrando o trabalho O figurino faz parte do evento Faz parte do evento Não tem como desconsiderar Então é só seguir lá no Instagram Arroba Criolando Flávia Nascimento Muito obrigada Muito obrigada A Estação Cultura de hoje Fica por aqui A gente tem novo encontro Amanhã, 6 da tarde Com reprises E muitas vezes da noite Vamos ficar agora Um pouquinho mais com a Natália Tchau, beijo Até amanhã Se cuidem É na palma da mão Olha meu amor Nesse meu Brasil Todo mundo bate tambor É na palma da mão Olha meu amor Nesse meu Brasil Todo mundo bate tambor Bumbá, boi, pra bumbá E gê, chama, doi Garimba, tambor de mina Ciranda, cateretê Tem calango Tem pandango Tem parte do versador Nesse meu Brasil Todo mundo bate tambor É na palma da mão Na palma da mão Olha meu amor Nesse meu Brasil Todo mundo bate tambor É na palma da mão Olha meu amor Nesse meu Brasil Todo mundo bate tambor Samba e reto Samba, reque Cabotinho e bumbum Tem chachado Tem chegança Exato, maracatu Capoeira na ribeira Sua bênção Tocador Nesse meu Brasil Todo mundo bate tambor É na palma da mão Na palma da mão Olha meu amor Nesse meu Brasil Todo mundo bate tambor É na palma da mão Olha meu amor Nesse meu Brasil Todo mundo bate tambor Nesse meu Brasil Todo mundo bate tambor Nesse meu Brasil Todo mundo bate tambor E a palma da mão